E nesse vídeo, diversas ofertas muito bacanas em smartwatches, na descrição tem o link de cada produto, tem também outros produtos, claro. E aí embaixo tem os links dos meus grupos no Telegram, com promoções, cupons em smartwatches, além do link da promoção no canal, você pode ganhar vários smartwatches, dá uma olhada. Enfim, essa aqui é uma das promoções do momento do AliExpress, é uma página voltada para quem tem conta nova, para quem é novo usuário. São produtos bem baratos, tem bastante coisa de qualidade aqui, já encontrei por exemplo, fones da Lenovo excelentes, tem aqui uns smartwatches bem baratinhos, de R$16, R$17, então tem bastante coisa legal para quem quer algo barato, para quem está chegando no AliExpress, é bem interessante. Então, o link está aí embaixo para vocês, e aí embaixo também tem o link dessa página, uma nova promoção do AliExpress, em parceria com o Recarga Pay, então se você usa o Recarga Pay, você pode então ganhar um cashback de R$10, tá? Se você não tem o Recarga Pay, basta baixar, criar uma conta e usar aí no AliExpress para ganhar esse cashback, vou deixar o link nessa página aí embaixo para vocês também, ok? Vamos lá para as ofertas, eu separei para esse vídeo, começando aqui pelo Amazon Brasil, tem aqui o GTS 2 Mini com estoque no Brasil, frete grátis, até 8 vezes sem juros, preço está muito bom por ser estoque no Brasil, tá? Produto bem completo, dispensa comentários, todo mundo conhece, sabe que é excelente, com estoque no Brasil, melhor ainda, chegar mais rápido, bem legal, por exemplo, eu estou gravando dia 16, se eu comprar agora dia 19, dia 20, está aqui, tá? Vamos lá, tem também o BPS com frete grátis, até 6 vezes sem juros, BPS não, BIP3, perdão, tem aí bons recursos, o melhor acabamento, a melhor tela da linha BIP até hoje, um bom produto, gosto bastante e recomendo, e tem também o GTS 4 Mini com frete grátis e até 10 vezes sem juros, se o GTS 2 Mini já é bom, esse é ainda melhor, então bem interessante para quem pode investir um pouco mais, esse produto realmente é bem interessante. Vamos lá então para ofertas no AliExpress, tem aqui o Zblaze Bitalk Lite, por só R$71,00, claro, é um preço para conta nova, novo usuário, se você tiver uma conta antiga o preço só é um pouco, assim, é o melhor modelo hoje abaixo de R$100,00, tá? Excelente mesmo, a marca acertou em cheio nesse modelo. Tem também o Redmi 3, edição jovem, ou edição Lite, enfim, é um produto bem bacana, porque você tem aqui um fone com uma qualidade legal e um preço muito acessível. Redmi Band 2 é a SmartBand mais acessível do grupo Xiaomi, um produto muito atual e muito barato, como vocês estão vendo, tá? Eu trouxe review, achei interessante, é um produto de entrada, é claro, mas tem uma qualidade boa pelo preço. Aparador de barba, o apertador de cabelo da Xiaomi tá muito barato, tá com cupom OK, excelente, sai por R$38,00. Hello GST, que é hoje o smartwatch mais acessível da Xiaomi também, GST Lite, por R$111,00, muito barato, muito top. MimeWatch, uma das opções mais baratas do mercado com Alexa, excelente opção. Hello RT2, ele é como se fosse um GST normal, só que versão redonda, então é uma opção bem interessante. Zblaze Beyond é um produto muito barato por tudo que lhe oferece, ele tem GPS, tem tela AMOLED, tem boa bateria, tem 5 ATM, então é realmente uma ótima opção. O único senão é que só tem uma cor, né? Esse é o único senão, senão realmente seria perfeito pelo preço, mas se você curtir a cor aqui, o preço tá muito bom. Mibro X1, com cupom, sai por R$256,00, um modelo aí com uma tela AMOLED bacana, boa bateria, bons modos aí de atividade física. Amei esse FitBand 7, pra mim é a melhor smartband aí do momento, fantástica mesmo, por R$200,00, usando o cupom aqui do vendedor, muito bom. Miband 7 Pro, por R$305,00, usando não, no caso aqui é uma promoção, tá, de primeira compra, mas o preço tá muito bom, é a smartband mais completa, tem GPS e tudo mais. E pra fechar tem o Honor GS Pro, tá com um preço muito bom, tá, ele é muito completo, tem memória interna pra música, certificação militar, mais de 20 dias de bateria. GTR 2 é uma versão, queridinho da galera, continua com um preço excelente, 3 GB de amoled interna pra músicas, chamadas, AMOLED, Alexa, fantástico. E pra fechar, o GTR 3 Pro tá com um preço muito bom, tá, ele chega bem próximo do GTR 4, porém tem uma tela maior, essa é a vantagem em relação ao GTR 4, é uma tela maior, e tem aí um acabamento melhor que o GTR 4, tá, em termos de funções, como eu falei, ele chega próximo e o preço é muito bom, vale muito a pena esse modelo. Links aí embaixo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho